Toma E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje quem o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje quem o bicho pega E hoje do Sanavani, hoje a noite promete Hoje vai ter piranha, hoje vai ter piranha Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ela quica e não para, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta, ela quica na vara e não para Mas esse é o DJ Alec, sucesso com a mulher Novinha experiente, tretenho e safada É hoje que eu te pego na minha cama, vem pilada E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje no canavai, hoje é a última match Hoje no canavai, uma liga de recém Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita e não para, ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita, ela senta, ela quita na vara e não para Mas esse é o DJ Alec, sucesso com a mulher adora E aí